Acho que a todos nos preocupam, claramente, os problemas relacionados com a participação dos cidadãos, por um lado, e, no fundo, também com a necessidade de aprofundarmos e melhorarmos seguramente o exercício da democracia. Creio que esta é uma outra abordagem que nos envolve a todos. Temos, obviamente, experiências diferentes, intervenções diferentes e, portanto, provavelmente também ângulos da abordagem do tema porventura diferentes. Mas é isto mesmo. Eu acho que a riqueza do nosso encontro e aquilo que vamos querer fazer, o meu papel é fundamentalmente divulgar o encontro, e é isso que vou fazer, mas gostava de sublinhar já à cabeça que uma das grandes expectativas que tenho sobre este encontro é justamente que, não só entre nós, como com a participação de todos aqueles que, por um lado, constam deste programa e, provavelmente, vão estar, por outro lado, naquela sala, desta vez em Palmeira, com a participação de todas as pessoas, mulheres e homens, com intervenções diferentes na vida, saia, de facto, um conjunto riquíssimo de experiências e de abordagens diferenciadas sobre a vida local, sobre a participação das populações e sobre a necessidade de aprofundarmos e melhorar o exercício da nossa democracia. Sobre o encontro, gostava de dizer que ele não nasceu hoje, nem vai nascer no dia 15 ou 16 de maio, não tiver lugar, não é? O encontro nasce, obviamente, fruto de um trabalho que já vem sendo desenvolvido entre estes parceiros. Em primeiro lugar, teve um momento que foi considerado muito interessante e que constituiu um desafio para todos nós, refiro-me ao encontro, primeiro encontro sobre orçamento participativo que teve lugar no município de São Brás de Altotel, durante o ano 2007. Significou uma primeira abordagem já mais alargada destes temas e daí surgiu imediatamente o desafio para que um segundo encontro tivesse lugar e, obviamente, beneficiando da experiência do primeiro, procurássemos introduzir novas falências nesse segundo momento. O nosso objetivo, claramente, e julgo que já foi dito pelos parceiros das suas várias intervenções e eu reitero, o objetivo deste encontro é, seguramente, a promoção da informação, da troca de experiências, da partilha sobre estes processos de orçamento participativo, por um lado, em cada uma das nossas localidades, mas também sobre, no fundo, a participação dos cidadãos em sentido alto. E, neste contexto, gostava de dizer que esta é, talvez, uma das diferenças que resolvemos assumir em relação ao projeto, ao encontro, desculpem, que teve lugar em São Brás de Altotel. É que em São Brás de Altotel falámos especificamente e só de experiências de orçamento participativo, no segundo encontro que vai ter em Palmeira, nos dias 15 e 16 de Maio, vamos querer falar de orçamentos participativos e de outras experiências de democracia local. Porquê? Porque, talvez valha a pena dizer isto, é que, independentemente de serem ainda relativamente poucos, mas, gostava de dizer e a intervenção do Giovanni foi muitíssimo clara nesse aspecto, demonstrou o seguinte, claro e demonstrativo é o seguinte, é que se o processo é relativamente jovem na Europa, se as experiências são relativamente recentes na Europa, acho que é muito gratificante e devemos registrar o facto de, neste caso, Portugal estar claramente na linha da frente, porque não começámos, enfim, mais tarde que os outros países, e à nossa escala, e à nossa escala, temos já um conjunto significativo de municípios, de autarquias, no fundo, não temos só municípios, temos câmaras municipais e temos outros de freguesia, portanto, de autarquias, desculpem, nós estamos sempre a dizer municípios, isto é uma força de expressão da linguagem que há dentro das câmaras, mas é claro que estamos a falar de autarquias locais, porque a Câmara Municipal é um nível de autarquia e junto a freguesia é outro nível de autarquia. E, portanto, neste contexto, eu julgo que Portugal tem muito também a partilhar com outros parceiros europeus, isto é, claro que há municípios onde quer pela sua, desculpem, há autarquias, mas julgo que todas as municípios, pela sua dimensão, no caso de alguns dos municípios de Espanha e outros, obviamente o projeto pode envolver outros números de participantes, não é? Mas, no nosso caso, penso que a diversidade de experiências aponta para a ideia de que temos uma riqueza que não é claramente menor e que não nos deixa atrás, neste caso, do contexto europeu. Mas, dizia eu, uma das novidades do nosso encontro de Palmela será o de introduzirmos, não só de experiências de orçamentos participativos, mas também de outras experiências de democracia participativa local. Depois, temos uma outra novidade, que é o facto deste encontro estar integrado num projeto mais global e que é empadrado pela iniciativa comunitária Equal, naturalmente nos permite também, neste momento, trabalhar com outros recursos e, inclusivamente, desenvolver estudos que podem ser importantes para o aprofundamento destas experiências. O terceiro aspecto que, enfim, terá algo de diferente neste encontro é o facto de termos, neste segundo encontro em Portugal, experiências internacionais. Portanto, vamos contar com alguns municípios da Europa, mas também com experiências que vêm da América Latina, nomeadamente de Porto Alegre, que foi um município que, de certa maneira, nos despertou a todos para o que se passava... despertou o mundo, não é? Para o tema. E pronto, penso que estes dias 15 e 16, com um programa que vai, naturalmente, de uma reflexão mais, em primeiro lugar, de um enquadramento, enfim, mais institucional, por parte dos parceiros. Depois, para uma abordagem, talvez, um pouco mais científica, académica e, portanto, com um carácter mais sistematizado, não é? Em termos de reflexão e que envolve vários nomes da nossa... entre investigadores e professores e académicos. E depois, naturalmente, com um espaço reservado para as várias experiências locais, não só em Portugal, como também nos outros países. Temos no nosso programa algumas presenças que ainda não estão completamente confirmadas, mas que até, naturalmente, até ao encontro, e muito antes do encontro, vão estar. O que quer dizer que podemos vir a ter necessidade de confirmar e, portanto, afinar um pouco mais o nosso programa, mas uma coisa desde já me parece certa é que, pela diversidade de experiências que aqui temos, estou convencida que vai ser um espaço de debate muito interessante e, sobretudo, muito enriquecedor. Penso que, só mesmo para terminar, no caso de Palmela, em que temos uma experiência, enfim, num primeiro momento, em 1998, interrompido e depois retomado em 2002, e, a partir daí, tem sido desenvolvido de forma sistemática, portanto, e consecutiva, ao longo destes seis anos. Mas, sobre a nossa experiência, vale a pena dizer o seguinte. Não desistimos. Achamos que vale a pena, continuando permanentemente e em cada ano, a interrogar-nos e a questionar-nos se estamos a fazer da melhor maneira e, eventualmente, que outras formas é que podemos contemplar nesta abordagem. Portanto, julgo que esse vai ser, sobretudo, o nosso objetivo neste encontro. Partilhar-nos experiências com o Lourdes, conhecer as suas avaliações, os seus momentos altos, os seus momentos baixos, e perceber qual é, essencialmente, a linha e a orientação que vamos manter na elaboração do projeto no futuro. Mas, sempre questionando permanentemente, acho que não há outra altura de questionar permanentemente, interrogar-nos e aprendermos uns com os outros e com as populações que, em cada ano, trabalham e participam com os outros. Portanto, não esqueço de dizer, claro que o convite está feito para a Almeida nos dias 15 e 16 de maio, mas, sobretudo, mais do que o convite para nós, os que aqui estamos, é o convite para que convidemos outros e alegremos mais para chegar a nossa experiência.